Olha, acho que a gente pode trocar experiências. Conselhos dizem que se eles fossem bons, não seriam de graça, não é mesmo? Mas eu acho que nós já atravessamos várias crises. O Brasil já passou por momentos muito piores do que esse. Então a gente sempre pode falar um pouco de como se comportar na ocasião de crise, e como conseguir não se deixar afetar tanto por esse entorno de crise política e de crise econômica que nós estamos vivendo. Se fosse dar um conselho, qual seria o principal? Uma empresa tem leis próprias. O bom líder, ele é antes de tudo um servidor da empresa. Ele nunca se serve dela, mas ele serve a empresa. E tem que buscar sempre saídas para que a empresa sobreviva. Mesmo que isso signifique cortar na própria carne, mesmo que isso signifique reduzir um pouco o tamanho da empresa, mas é importante mantê-la saudável, porque os momentos ruins passam e depois ele volta a crescer.